Hoje é o dia 6 de fevereiro de 2020, o Evangelho de hoje é São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Jesus chamou os 12 discípulos e os encaminhou de dois a dois para anunciarem a boa nova, levarem ao povo o conforto de estarem próximos a um Deus vivo, a um Deus protetor, a um Deus acolhedor. Vocês lembram que no Evangelho de ontem, Jesus foi quase que escorraçado pelos seus próprios conterrâneos. Eles ficaram escandalizados com Jesus porque Jesus era o filho de Maria, filho de José. Mas pensam que Jesus fraquejou? Foi pelo contrário, ele nos ensinou a dar a volta por cima, tirou a poeira das sandálias e seguiu em frente de cabeça erguida. Não vou desistir de ajudar os mais pobres, os humildes, os que estão na escuridão. E seguiu em frente, amados irmãos. E não foi só. Solidarizou todo o seu poder com todos aqueles que queriam servir um Deus vivo. Então mandou de dois a dois os discípulos para evangelizarem, para pregarem a boa nova. Distribuindo pelo mundo afora milagres e anunciando que nós temos um Deus. Um Deus que é pai, um Deus que é protetor, um Deus que é amável e misericordioso. Amados irmãos, quando você, na vida, for derrotado, estiver triste, sem ânimo, desencorajado. Amado irmão, tire a poeira das sandálias, dê a volta por cima. Faça como Jesus diz para os apóstolos, faça como Jesus fez. Não baixa a cabeça, prossiga. Na vida é assim mesmo. Tem dias ruins que nós somos derrotados. Mas não é assim que vamos entregar o jogo, o jogo do bem. Deus quer precisar de nós. Então, amado irmão, quando vier o sofrimento, segure o sofrimento. Amar esse sofrimento. Diga que você é mais forte do que esse sofrimento. Dê a volta por cima. Prossiga. Testemunhe essa sua fortaleza amparada em Cristo para as outras pessoas. Diga que você tem um Deus que é protetor, que é Pai, que está do seu lado. E é por isso que você é forte. Faça isso, amado irmão. Divulgue a palavra de Deus na sua família, na sua comunidade, no seu trabalho. Vamos tirar a poeira das nossas sandálias e dar a volta por cima sempre. Assim seja. Amém.